Ford Focus dá adeus sobre protestos na Argentina. Volkswagen e Ford divergindo sobre a sua nova parceria. Enquanto isso, a própria Ford confirma cinco lançamentos para a América do Sul e a Volkswagen confirma seis novos modelos eletrificados para o Brasil nos próximos quatro anos. Segura aí que é depois da vinheta. E eu começo o vídeo de hoje falando sobre o Ford Focus. Isso porque o modelo médio finalmente sai de cena oficialmente lá na Argentina. E por conta disso rolou até um protesto por lá. Espia só, é depois de 20 anos e três gerações que a linha Focus deixa de ser feito aqui na América do Sul. O que acabou não agrandando muitos operários da montadora, que até mandaram essa mensagem para o presidente do país vizinho. Bom, isso aconteceu porque ao todo foram 520 funcionários demitidos. E agora apenas a Ranger será feita na fábrica de Pacheco. É aquilo que eu sempre digo, né pessoal? São as SUVs que estão ceifando vários segmentos do mercado. Agora é a vez dos médios. Aqui no Brasil as vendas do Focus continuam. Só que só até durarem os estoques. Já lá na Alemanha, o modelo é o terceiro carro mais vendido do país. Só para vocês terem noção do contraste. Agora eu quero saber a sua opinião sobre os SUVs ceifando tudo quanto é segmento. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Ainda falando especificamente da Ford, a montadora do emblema oval anunciou 5 novos lançamentos para os próximos 7 meses aqui na América do Sul. O anúncio foi feito durante uma conferência de divulgação de desempenho da montadora. Bom, na tal apresentação, a Ford mostrou a nova Ranger, os SUVs Edge, Explorer, Escape e a van Transit 2 toneladas. Só que ela não formou para qual mercado da América do Sul esses modelos serão oferecidos. É, como todo mundo já sabe, o Edge já está confirmado aqui para o Brasil e ainda na versão ST, conforme eu falei nesse vídeo que está no card aqui em cima. O outro modelo que é quase certo para nós é a Ranger com desenho renovado. Isso porque o modelo já foi flagrado aqui na Argentina e é de lá que vem a nossa picape que é vendida por aqui. Então já podemos deduzir, né? Inclusive eu falei sobre isso nesse vídeo que está no card aqui em cima. Aí tem a Escape, que eu também já falei dela por aqui. Esse modelo aí o pessoal conhece ela também por SUV do Fox. Ele foi apresentado ali no início do ano, só que a situação dele para ser oferecido aqui no Brasil ainda está sendo analisada. Já o Explorer e o Transit 2 toneladas devem ficar restritas a outros países. É pessoal, agora só nos resta aguardar para ver o que vem aí para nós. Comenta aqui embaixo o que você acha da Ford estar investindo apenas SUV e abolindo tudo quanto é tipo de carro. Comenta aí que seu comentário é muito importante para mim. E no lado alemão a Volkswagen confirmou seis novos modelos eletrificados para o nosso mercado até 2023. E o primeiro deles é o Golf GTE híbrido, que começa a ser vendido no próximo semestre. O hatch vem equipado com um 1.4 TSI de 150 cavalos e outro propulsor elétrico de 102 cavalos. Sua autonomia total é de 880 quilômetros no modo híbrido. Já o segundo modelo é o Passat GTE ou GTE, que também vem com 1.4 TSI de 150 cavalos. Só que aqui o motor elétrico rende 115 cavalos. E a autonomia é um pouquinho maior, que é de 965 quilômetros. Já os outros quatro modelos ainda estão na dúvida. A gente não sabe ao certo quais que são esses modelos. Mas rola uns boatos aí que um deles é o E-Golf, modelo elétrico com motor de 136 cavalos, 29,6 quilograma a força metro de torque, com uma autonomia de 300 quilômetros. Aí tem o Up, que o pessoal está falando, tem a Tiguan. Mas ainda não quero falar aqui porque não vou falar se eu não tenho certeza, se o carro é ou não é o que vai vir para cá. Então não vou falar sobre isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, baratos eles não serão. E especificamente nesse episódio de hoje, onde a pauta foi apenas Volkswagen e Ford, aqui vai mais uma quentinha da dupla para você. Bom, e a coisa não é muito simples não, porque parece que os caras estão meio que em divergência no desenvolvimento dos projetos das novas picapes para 2022. Saca só, segundo os caras do site Awards Auto, diz que a Volkswagen andou aí falando que o projeto não está 100% certo e que não tem nada a ver com uma Ranger com logos VW, como a Ford vem sugerindo aí nos matérias, onde ela vai e onde ela passa, ela comenta sobre isso. Mas enfim, segundo um dos cabeças da marca alemã, a parceria consiste num chassi Ford e uma carroceria Volkswagen. O que deu a entender aí que a Ford só vai contribuir com o essencial, que é o chassi, e também que não vai rolar um modelo no segmento da F-150, pois isso seria estúpido. Palavras desse próprio cabeça da marca alemã. Ou seja, o que dá para perceber é que a Ford não está com moral nenhuma nessa parada aí. E quem determina e toma as decisões é a Volkswagen. É pessoal, o bicho vai pegar muito ainda. E se a coisa começou mal, hum, não sei não, hein? Gostou? Então esmaga o dedão aí no like. E lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. E quebra-me, siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem da hora sobre o mundo automotivo. Agora fique com esses dois outros vídeos aqui, ó. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera! Um abraço e até a próxima! E até a próxima!